O Livro do Salmo, Salmo 82 Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueio em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, pois sois filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois 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 a terra. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a terra, pois a terra, pois a terra, pois a terra. Tchau, tchau.